Eu volto a pedir, bota exclusivo aí, bota exclusivo que dá trabalho pra fazer. Bota, bota exclusivo aí, gente. Nossa, que desafinada. Põe na tela, minha querida, dá trabalho pra fazer. Que nós vamos conversar com o Luan Santana, o Tiago Rocha encontrou com o Luan Santana. O fã, tava olhando aqui o fã clube, olha lá, namoradas do Luan. Até fã da Demi Lovato, o Temi My Story, tá falando do Luan. Mulher do Luan Santana. Ô Tiago, você encontrou Luan? Encontrei Luan Santana, cara, gente boa. Diga-se de passagem, cresceu muito. Daquele primeiro show que eu tinha visto pra esse show do Luan Santana. A gente bateu um papo exclusivo. Fomos numa gravação de um comercial do Luan Santana, Zé. E ele contou uns detalhes. E ainda a gente deu um presentinho. Eu quero ver isso. Eu falei pra botar exclusivo? Eu já falei? Bota exclusivo aí na tela. Bota exclusivo que mais tarde tem chat comigo. Bota aí também. Então vamos lá, Luan Santana conversando com o Tiago Rocha. Roda, VT. O cantor Luan Santana desembarcou em São Paulo pra gravação de um comercial. E o Morning Show, batuta que é, seguiu os passos do cantor sertanejo pra ver se ele realmente tá fortão. E de quebra, demos uma vitamina bem diferenciada pra ele. Olha aí. METEORO! Aqui está ele, Luan Santana. Eu achei que eu não ia conseguir conversar com você, Luan. Rapaz, você sempre consegue, não fale isso não. Mas tem uma fila de gente aí, as fãs todas loucas de você. Como é que você consegue sair na rua, cara? Graças a Deus, a gente recebe esse carinha em tudo quanto é canto, rapaz. Na verdade, sair na rua não dá, né? Não dá. A gente até entra nos lugares, dura sair depois. Mas esse carinha é enorme e eu já acostumei com isso. Quer dizer, acostumar não tem como, né? Eu me surpreendo a cada dia, mas eu levo na boa. Eu fui lá em Itu assistir a gravação do seu DVD. Que coisa maravilhosa, hein? Que bom, né? Nossa Senhora. Quanto tempo demorou pra produzir aquele espetáculo que a gente viu? Rapaz, a gente, desde o momento que a gente decidiu o que ia gravar, acho que foi, foi o quê? Quatro, cinco meses, né? Mais ou menos isso. O que você quiser, Zé, e se você quiser, te dou o meu sobrenome. Tudo que tá acontecendo na minha vida e eu sou muito grato a eles. Gosta de internet ou só entra lá pra colocar uma fotinho, conversar com as suas meninas? Não, eu gosto, cara. Eu não sou aquele cara viciado demais, assim, que fica o dia inteiro. Tem gente que tudo que eu ia fazer, posta foto, né? Eu não sou muito desses assim, não. Mas eu procuro estar sempre em contato com os meus fãs. Tudo que eles querem saber, eu tô contando sempre. Todo dia eu procuro entrar e procuro falar onde eu tô. E a galera gosta disso, gosta de saber de tudo que tá acontecendo na minha vida. E eu sou muito grato a eles. A gente sabe que você tá namorando a Jade, mas antes da Jade, você era um cara conectado, assim, que dava uma paquerada na internet, por exemplo? Ah, tinha que dar, né? A internet é fera pra isso daí, né? Você entrava no bate-papo, essa coisa, não? Como é que era o nickname? É a tua curiosidade de saber qual era o nickname que você entrava no chat pra conversar. Rapaz, é que não pode falar os nomes, né? Logo quando eu comecei, eu fiz os perfis e foi lotando, rapaz. Eu cheguei a ter 15 perfis numa rede social, todos lotados. E lógico, eu tava começando, mas já dava pra começar a mexer, né? Você é o cantor brasileiro que mais tem seguidor no Twitter, cara. Isso deve ser muito maluco também, porque você não consegue ler o que as pessoas falam com você. É, cara, é meio complicado isso aí. No começo as pessoas achavam meio ruim, assim, que não dava tempo de responder, mas depois o povo foi acostumando. Eu respondo quem dá, quem eu vejo ali na hora, no tempo que eu tenho, e eu procuro responder o máximo de pessoas que eu consigo, e a galera tá sempre conectada comigo. Você acha que as pessoas te seguem mais pelas fotos que você posta ou pelo texto que você escreve? Rapaz, agora tá uma onda de foto, né? Agora o povo tá gostando mais de ver foto, eu acho. Aliás, você posta umas fotos lá, agora você tá fortão, tá não sei o que, academia. Você acha mesmo? Não, olha aí. Não, você não acha? Olha aqui, porque nós somos meio sacanas, o pessoal do Morning Show. Ó, 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 ó como você tá mais forte. Não, essa aí faz tempo, rapaz, essa aí faz uns dois anos já. Mas era você, pô, aqui, ó. Aí, aí, eu tô magrim demais. Tá vendo? Tô magrim, tô magrim. Deu uma melhorada, né? Pode ser bonito, mas deu uma melhorada boa. Melhorou. Olha aí, ó. Aí, essas fotos vocês pegaram tudo velho, rapaz. Tudo velho. Coloca uma foto do Luan Fortão aí. Tá vendo como você tá forte? O que que é isso, Luan? É academia, você acaba fazendo dieta, como é que é? Eu tô, cara, eu tô firme nesse negócio aí. Comecei agora, faz um ano mais ou menos que eu tô na pegada, tô fazendo academia quase todo dia, sempre que dá. Tem coisa que você não consegue comer? Por exemplo, você fala, ah, eu não posso comer isso. Tem um monte de coisa. O que que você não pode comer? É, doce, refrigerante. É. Olha que coisa gostosa. Olha a nossa produção. Vocês tão querendo um rio de ar em mim, né, rapaz? Há quanto tempo você não coloca uma dessa na boca, assim, uma tortinha de boca? Faz hora, hein, cara? Faz hora, faz hora. Você não fica com vontade? Você sabe o que que eu mais sofro com vontade de comer? É fritura. Eu gosto mais de pastel, batata frita. Lanche, eu gosto mais de lanche também. Gosto que eu não gosto. Eu vou comer só porque você tá aqui, véi. É só um pedacinho, só pra não fazer desfeita, né? Ah, é claro. Você come, pega esse morango aí. Esse aqui, é, esse aqui. E só terminar falando do show na Europa que você vai fazer. Como é que vai ser essa turnê? Você vai ficar quanto tempo na Europa? Meu Deus, não tá cheio de coisa, não? Não, tá bonito. Vai pra Europa semana que vem já, rapaz. E vamos fazer Londres, vamos pra Londres, vamos pra... Portugal, aí no caminho a gente vai passar pela Itália. Vamos fazer Londres, o que mais? Tour Europa, rapaz. Tá chique. Quanto tempo você vai ficar na Europa? Dez dias. Caramba! Mas vai dar pra curtir ou é só trabalho, aquela coisa ferrenha? Não, né? Vai uns dias antes. Pra dar uma curtida, né, cara? Pra dar uma curtida. A gente vai num show lá. Eu não sei o roteiro que a galera fez, mas eu vou conhecer legal. Ó, a gente queria agradecer de verdade a sua paciência, atender a gente de forma exclusiva aqui. Que isso. E desejar mais sucesso, se é que você é um cara que precisa de mais sucesso na carreira. Opa, sempre. Que isso. Sucesso sempre é bem-vindo. Obrigado a vocês. Obrigado a galera da RedeTV, do Morning Show. Galera, Nossa Antônia tá aqui com vocês. Beijo pra todo mundo, todos os meus fãs que me seguem, tudo quanto é canto. Nosso lance é pra vida inteira. Sintam-se beijados, fãs. Porque olha só, eu tava aqui, não sei se eu vou rapidinho, vou mostrar. Ai, não deu, mudou. O que tem de fã, o que tem de fã-clube, olha isso, gente. E vem, e vem, e vai, aqui vai, 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 vai. Todo mundo, ai Luan, tal, tal. Então mostramos, o Tiago Rocha ainda fez a sacanagem de fazer o artista comer uma bomba de chocolate. Até porque a gente tem que presentear os artistas. O que aconteceu, Michele? Ele falou assim, galera do Morning Show, o Luan Santana tá aqui com vocês, eu tô procurando ele, ele tá aqui. Não, ele tá aqui, Michele, ele tá aqui lá. Virtualmente. Virtualmente. De coração, ele tá aqui com vocês, papapá, deu uma entrevista, comeu uma bomba de chocolate que o Tiago deu, aí o tente fica tudo preto, né? Não, mas você sabe que, não, uma coisa, mas você sabe uma coisa que eu descobri que é legal do Luan Santana? O personal trainer do Luan Santana acompanha ele em todos os lugares que ele vai. Por exemplo, eu tava gravando esse comercial, o Hugo, que é o personal do Luan Santana, tava de olho no que a gente tava oferecendo pra ele. E já com aquele olho, assim, não pode, não pode, não pode. Então, assim, por quê? O que que acontece? O artista tem uma agenda complicada. E o que que acontece? O que precisa? Tem que fazer tudo que tem que fazer na estrada, né? Na estrada. O personal largou de trabalhar nas academias por aí e hoje acompanha exclusivamente o Luan Santana pelos quatro cantos do país e também pelos países onde ele acaba se apresentando, como ele vai se apresentar na Europa agora. Mas também deve estar ganhando o dobro, né, meu amigo? Ah, com certeza. Deve estar ganhando um pouquinho de dinheiro apenas, né? E pegando a rebarba do Luan Santana também. Ah, pega. Ah, pega. Pega, pega. O pessoal diz muito isso de artista de Rode, né? Rode é o cara que trabalha no palco. Estica fio, vai lá, acerta o microfone e tal. E as fãs mais exaltadas querem chegar no cara, não chegam, sobra pra quem? Pro Rode. Sorte. O namorinho sobra pro Rode.